Olá a todos! Namastê! ONU Então vamos começar! Que bom! Chegou o dia desta aula... Estou entusiasmado... Então, só pôr os óculos para os ver direitinho... Então cá vamos! OM 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 VAKRATUM DAMAHA KAYA KOTI SURYA SAMAPRABHA NIRVIGHNAN KURUME DEVA SARVAKÁRIESHU SARVADA GURUR BRAHMHA GURUR VISHNUHU GURUR DEVO MAHESHVARAHA GURUR SÁKSHÁT PARAM BRAHMHA TASMAI SHRI GURAVE NAMAHA SARASVATINAMASTOBHYAM VARADEKAMARUPINI VIDYÁRAM BHANKARI SHYÁMI SIDDIHIR BHAVATUME SADA SIDA SHIVASAMÁRAM BHAVAM SHANKARÁCÁRYA MADHYAMAM ASMADÁCÁRYA PARYANTÁM VANDE GURU PARAMPARAM VEDÁNTO JNÁNA DÍ PÚSTHÍ TAMO NÁŞANA KRIDYATAH SAMSÁRAM OKSHAKRICHEVA VEDÁNTÁYANAMO NAMAHÁ OM SAHA NÁVA VATU SAHA NAU PHUNAKTU SAHA VIRYAN KARVA VAHAYE TEJASVINAVADH��AMASTOMA AVIDVIŠÁ VAHAYI OM SHÁNTI 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 HÍ Sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Obrigado por estarem aí, desse lado, presentes e tornar esta aula possível. O tema da aula é Vedanta e a libertação do sofrimento, soltando as amarras. As amarras que nos impedem de sermos felizes. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou o professor de Vedanta, sou discípulo do Somi Dayananda, do Somi Sadatmananda, do Somi Paramartananda e de outros professores também. E a minha vida é totalmente dedicada ao Vedanta há mais de 20 anos. Eu já ensino desde 2013, 2012. De 2014 a 2017 vivi na Índia, com o Somi Dayananda e com os outros professores. E, antes desse tempo, viajava para a Índia regularmente para aprender com eles. Então, desde essa altura, mais ou menos há 20 anos, que eu me dedico de alma e coração ao Vedanta, ao Sânscrito, aos mantras dos Vedas, e todas as disciplinas acessórias, como meditação, os rituais, etc. E o que eu faço hoje em dia é, pessoalmente, ensinar. Então, eu ensino Vedanta. Temos várias aulas durante a semana, várias aulas de grupo. E ensino Sânscrito também, a alunos particulares. E ensino também canto védico, canto devolucional, aos alunos particulares. Então, este sou eu. E isto é o que eu faço, assim, numa casca de nós, para aqueles que não me conhecem. Está bem? E, tal e qual como eu disse no início, esta aula é focada para darmos um salto, todos juntos, um salto trampolim para um estudo sério de Vedanta. Um estudo dedicado. E um estudo que é feito de forma tradicional. Não me estão a ouvir? Estão a ouvir? Bem aí? Conseguem-me ouvir todos? Ótimo. Está bem? Então, se alguém não consegue ouvir, é do computador dessa pessoa. Está bem? Tem que ver aí o som, assim. Ok. Não se preocupem que a aula vai ficar gravada. E depois vão receber o link, se quiserem assistir à aula outra vez. Está bem? Ainda assim, é bom que o vosso som esteja a dar. Então, como eu estava a dizer, é bom que esta aula seja um trampolim para um estudo mais sério. É óbvio que nesta hora, que aqui vamos passar juntos, que já é menos do que uma hora, já passou algum tempo, eu vou, obviamente, transmitir ensinamento, claro que sim que vou, que é o que eu gosto de fazer, mas o Vedanta, este estudo, o autoconhecimento, o estudo do ser, a resposta elaborada e profunda à questão, quem eu sou. Qual é a minha verdadeira natureza? O que é a realidade? O que é o mundo? Existirá Deus? Se existe, então, o que é Deus? Existe uma saída para o sofrimento? Qual é a saída do sofrimento? Outras pessoas já saíram do sofrimento? Quem são elas? Como é que elas saíram? Como é que o Vedanta é ensinado? Existe uma tradição à qual o professor e outros professores pertençam e que seja fidedigna? Então, todas essas questões, que são questões muito importantes, que qualquer aluno se coloca, são questões muito profundas e que precisam de tempo para serem devidamente explicadas e respondidas. Então, este momento que aqui temos juntos, obviamente, não dará para abordar extensivamente e com detalhe tudo, como podem compreender. Mas, dessa forma, conhecem-me, sentem a vibração do ensinamento, a vibração das palavras, sentem a minha pessoa e, quem sabe, podem então embarcar, dar início a essa jornada tão profunda que é a jornada do autoconhecimento. Então, esse é o meu desejo. É o meu desejo para todos nós que aqui estamos. E, desde que eu estudo e desde que eu estou atento à vida, eu tenho visto as pessoas a experimentarem tudo e mais alguma coisa para se verem livres do sofrimento. Algumas pessoas decidem mudar de casa, mudar de cidade, mudar de companheira, mudar de trabalho. Outras acham que viajar é a solução. Outras acham que é ter filhos. Depois dos filhos, passados uns anos, acham que é ter netos. Outras pessoas pensam que é, ah, quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim, eu vou ser feliz. E cada pessoa, no fundo, busca essa felicidade à sua maneira. Porque é da natureza, da busca humana, procurar essa felicidade. Nós somos programados, de fábrica, para procurar a felicidade. E isso é inegociável. E isso é inegociável. Ninguém negocia a sua paz. A sua felicidade não é uma escolha. Eu quero ser feliz. Eu quero estar em paz. Ponto, final, parágrafo. É inegociável para qualquer ser humano. Ainda assim, apesar desta ser a premissa da busca humana, as pessoas ficam aquém de alcançar essa paz e essa felicidade. E isto nós vemos no mundo. Nós vemos na nossa própria família. Então, aqui as pessoas a queixarem-se do micro, estão a ouvir bem, não estão? Toda a gente. Isso. Sim, não é? Mais ou menos? Está mais ou menos o som, é? Está mais ou menos ou está bom? É da vossa conexão, está bem? Então, tem que ver aí a conexão, porque, geralmente, nós não temos aqui nesta internet problemas de som, está bem? Mas, pronto, tentem apanhar o que vocês puderem e a aula vai ficar gravada com o sistema de som bom e tudo, está bem? Mas, a aula, normalmente eu dou a aula e é sem problema nenhum, está bem? E, então, como eu estava a dizer, a premissa é a busca pela felicidade. E o que é certo é que as pessoas tentam de tudo para encontrar essa felicidade e não chegam a encontrar a felicidade. Vocês já se perguntaram, por acaso, mas porquê que o sofrimento persiste, mesmo quando as pessoas buscam o fim do sofrimento e alcançar a felicidade? Vocês já fizeram esta questão profunda? Porquê que o sofrimento persiste, mesmo quando as pessoas, elas se debruçam, elas se entregam à busca pela felicidade e não conseguem? E já repararam que não existe uma correlação entre o sucesso profissional e a felicidade? Não existe? Veja o exemplo do nosso querido Michael Jackson, um dos maiores dançarinos e músicos do nosso tempo, da nossa geração. Amado por todos, amado pelas crianças, pôs fim à sua própria vida, porque era infeliz. E, então, Vedanta tem uma forma única de olhar para o sofrimento humano e para a causa do sofrimento humano. Ao contrário das outras tradições religiosas, das outras tradições espirituais. É única na abordagem. E aquilo que dizem todos os mestres dessa nossa tradição de ensino de Vedanta é que o problema do sofrimento humano reside num erro sobre a natureza do eu. As pessoas erram. na definição que elas têm do que é o eu. E por causa desta ignorância e deste erro que vem depois desta ignorância, as pessoas sofrem. As pessoas vivem identificadas totalmente com o corpo, com a mente e com a sua personalidade. E esta vida de total identificação com o corpo, com a mente e, obviamente, com a energia e a personalidade, ela está destinada a causar sofrimento. Se o eu for somente o corpo, a mente e a personalidade, então a pessoa estará destinada a sofrer até o fim dos seus dias. E não há hipótese. Porquê? Porque o corpo, obviamente, é limitado. É limitado espacialmente. Está aqui e não está ali. Quantas vezes gostaríamos nós de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Quantas vezes nós não pensamos, ah, se eu pudesse desdobrar-me e estar ali também, aí é que era. Mas não, o corpo está aqui e não está ali. É limitado espacialmente e isso produz sofrimento. Obviamente. Algumas pessoas ficam tristes porque são baixinhas. Outras ficam tristes porque são altas. Queriam passar despercebidas quando entram num lugar, mas são altas, toda a gente olha. Umas ficam tristes porque são magrinhas, sofrem. Gostariam de ter um bocadinho mais de xixa. E outras têm xixa a mais, gostariam de ser mais magrinhas, sofrem por causa disso. Porquê? Porque o eu é o corpo. Eu sou este corpo. Alto ou baixo, gordo ou magro. Outros sofrem por causa da cor de pele. Uns gostariam de ser mais rosadinhos, acham-se muito pálidos. E ignorando eles que os rosadinhos gostariam de ser mais pálidos. Outros têm a tese escura, gostariam de ser mais claros. Uns morenos queriam ser loiros, os loiros querem ser morenos. Parece que o mundo trocou toda a gente. E as pessoas sofrem com a sua condição física. Inclusive, até tentam mudar a sua condição física, como o caso do Michael Jackson. Quis ficar branco. E ele era tão bonito. Era uma pessoa tão bonita. Mas não se achava bonito. Queria uma cor de pele diferente. Porquê? Porque o eu é o corpo. Se a conclusão é, eu sou este corpo, eu vou sofrer até o fim. Porquê? Vejam, a tendência do corpo é, da meia idade para a frente, decair. Se eu sou o corpo, então eu vou decair do meio da idade para a frente. Se a pessoa já é infeliz em adulta, então, da meia idade para a frente, quando a velhice se aproximar, a pessoa vai ser ainda mais infeliz. Então, vejam, há graus de identificação. Eu sou este corpo, eu sou esta mente, eu sou esta personalidade. E em cada grau de identificação, ou seja, é um erro, uma conclusão errada, eu sou este corpo, eu sou esta mente, eu sou esta personalidade, em cada um, em cada uma dessas identificações, está um sofrimento. Vedanta questiona se essa conclusão, eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou a personalidade, eu sou a energia, está certa. Vedanta vai contra a maré. Toda a gente vive com essa identificação, eu sou o corpo, a mente, a personalidade, e pronto. E as conclusões que daqui vêm, não é? Como mortalidade, dói muito. Dói muito a minha mortalidade, dói muito a mortalidade daqueles que eu amo. Então, o Vedanta questiona estas conclusões baseadas num erro. Então, a abordagem do Vedanta é única. Vai direto ao problema. Como diz o meu mestre, se o problema és tu, a solução és tu. E se o problema é a ignorância que eu tenho sobre o que eu sou, então a solução só pode, mas só pode, ser o conhecimento de quem eu sou. Então, Vedanta é esse processo de estudo no qual a pessoa aprende a verdadeira natureza do eu. É para isso que serve o Vedanta. Vedanta serve para revelar a natureza real deste teu. Responde à pergunta, o que é o eu? E para isso, vai ter que negar, obviamente, uma e outra vez, e às vezes que forem necessárias, todos os erros que a pessoa já traz. quando chega ao estudo. E esse processo de estudo culmina numa mudança radical de visão. Numa descoberta do eu real. Essa descoberta do que eu realmente sou e a destruição da ignorância e de todos os erros culmina numa mudança de visão sobre mim, sobre os outros, sobre Deus, sobre o mundo. E é essa mudança de visão, essa mudança cognitiva, que é o resultado de um processo de estudo sistemático, que demora o seu tempo, que é chamada libertação do sofrimento. Se a pessoa sofre por causa de um erro acerca do eu, corrigindo esse erro, o sofrimento termina. Esta é a lógica. Esta é a abordagem. Esta é a viagem do estudo. E eu testemunhei em mim esse processo. não só em mim, mas nas pessoas que estudaram comigo. Testemunho também nos meus alunos a mudança que vai acontecendo, na forma como eles pensam a vida, na forma como eles vivem a vida. Um problema gravíssimo antes do Vedanta que deixaria a pessoa de rastros, sem conseguir fazer nada, traumatizada, após o estudo do Vedanta e mesmo durante o estudo do Vedanta, a pessoa lida com aquilo de uma forma objetiva. Consegue respirar no meio da tempestade. Aprenda a nadar essas ondas, esses tsunamis da vida. E isto não há dinheiro do mundo que compre. Porquê? Porque a felicidade e a paz são inegociáveis. Não há dinheiro que compre isso. Essa mudança cognitiva é tão preciosa, tão preciosa, que torna a vida da pessoa rica. As experiências da pessoa tornam-se ricas, significativas. Porquê? Porque a pessoa não está assobravada, afogada, pela pressão da vida. Ela respira. E ao respirar, ela consegue... consegue viver a vida com oxigênio. Com oxigênio. as pessoas habituaram-se a viver a vida sem oxigênio e acham que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal não sabemos lidar com a vida, com a velhice, com a partida dos entes queridos, com os nossos insucessos profissionais, relacionais. não é normal. Não é normal. Normal seria nós aprendermos uma arte chamada arte da vida e lidar com a nossa óbvia mortalidade, não é? Experiencialmente, nós somos mortais, com a separação, com a perda, com o ganho também, com o sucesso. e isso seria o normal. Porquê? Porque somos dotados de inteligência. Somos dotados de um coração que sente. Somos dotados de amigos e família, de uma estrutura familiar e social que nos pode apoiar. Ainda assim, arranjamos uma forma de não conseguir viver sem sofrimento. Realmente é incrível aquilo que nós conseguimos. Que é conseguir perpetuar o sofrimento. É incrível como nós conseguimos falhar. Então, Vedanta, ela vai vai transformar significativamente a pessoa. Como? Há várias ferramentas. No início do estudo, o professor fala sobre a necessidade do aluno ganhar certas qualidades. Que não são só importantes para o estudo. Não. vejam, não existe o estudo de Vedanta e a minha vida particular. Não. Todos os alunos que estudam Vedanta de forma séria, de forma tradicional, entendem que a vida se tornou em Vedanta e Vedanta tornou-se a vida. Não há uma separação. A minha vida e agora o Vedanta. Não. A vida torna-se Vedanta e Vedanta torna-se a vida. Logo, estas qualificações que os nossos mestres mencionam, mostrando que são importantes para o estudo, são também importantes para a nossa vida. Então, o aluno vai ganhar certas disciplinas, certas competências, fruto do estudo, fruto da convivência com o professor durante o estudo, fruto da convivência com os outros alunos, fruto do próprio ensinamento que é escutado durante a aula. e uma dessas características, uma dessas qualidades é chamada viveca, discernimento. Uma capacidade que todo o ser humano tem chamada viveca shakti, a capacidade de discernir. discernir implica que as coisas estejam misturadas. Discernir implica separar o trigo do joio, o certo do errado, o caminho da paz do caminho oposto. Então, a primeira qualidade é essa, é munir o aluno de uma capacidade que vai ficar impregnada dentro dele para tomar boas decisões. E o que é que faz o vedente? O vedente prioriza a vida da pessoa. E o aluno vê que a vida tem prioridades. Então, a descoberta das prioridades da vida, acompanhada desse discernimento sobre o que fazer, como pensar, e quando eu digo aqui como pensar, não pensem que há uma forma específica de pensar, não. Como pensar significa como pensar bem, como saber pensar. Então, o vedente ensina a saber pensar, ensina a saber tomar boas decisões, a ponderar, a tomar decisões de forma objetiva, sem a pessoa estar lá totalmente envolvida nas suas impulsividades emocionais. e isto é fundamental. É fundamental a pessoa conviver, aprender a conviver com as suas emoções para que elas não determinem a sua sina. tanta gente está na prisão porque não soube controlar uma emoção. Não soube gerir uma emoção, foi parar à prisão. E eu sei, porque eu já fui dar uma palestra à prisão do vedente e vou dar mais. E eu vi. Vi que quem está ali não teve discernimento. Essa capacidade de discernimento que nos ajuda a decidir não estava acessível, pelo menos naquele momento, para a pessoa. então, há certas ferramentas que o aluno aprende quando chega ao vedente para ganhar uma mente mais calma, um coração mais compassivo, para poder, para aprender a pensar melhor, consequentemente aprender a decidir melhor. e isso traz uma certa independência que o aluno também quer. Então, vejam, tudo isto vai conferir ao aluno uma maturidade necessária para viver a vida bem. Não é só para o estudo, para saber viver a vida. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, a parte preparatória do Vedanta é a arte de saber viver. Estão a ver? Como é que eu me hei de colocar perante o universo? O que é que é esperado de mim fazer a dada situação? Qual a conduta apropriada? qual a decisão certa que me vai colocar no lugar certo? A hora certa? Com a pessoa certa? E com a mente certa? Para fazer o que tem que ser feito? Isso é arte de viver. Para o aluno, vamos dizer assim, mais espiritual, a tradição ensina como orar, ensina a oferecer preces? A tradição ensina a como manter uma mente focada pelas práticas meditativas? então é desta forma que a pessoa vai ganhando a disciplina da arte de viver que é chamada numa linguagem técnica de karma yoga que alguns de vocês já ouviram falar. Então, este é o primeiro passo nesta grande jornada que é a jornada do autoconhecimento do Vedanta. é essa capacidade de aprender a arte de viver. E depois, sim, então, Vedanta vai revelar para o aluno que já está preparado, que já tem uma certa maturidade, o que é o eu. Como? Nome de diálogo. tal e qual como este diálogo em que o professor vai expor o tema, vai ensinar e o aluno está exposto ao ensinamento e depois há um lugar específico para as perguntas. E nesse processo de ensinamento o professor tem toda uma vasta literatura espiritual que serve de apoio que o professor escolhe, consoante ele sente no seu coração e consoante o aluno está mais avançado ou menos avançado. E essa literatura espiritual que é chamada Shastra, ela tem na sua base o Veda de onde nós extraímos as Upanishads. Onde estão as Upanishads. então o estudo de Bedanta é o estudo dessa literatura sagrada. Onde os mestres e os discípulos dialogam e o que é que faz o professor tradicional? O professor tradicional tem a resposta já consigo, tem a visão do eu e tem também consigo o método de ensino que abre o significado desses mantras, dessa literatura sagrada. e é este processo de vá desencriptar, de abrir o significado oculto dos mantras que é chamado o estudo de Bedanta com um professor tradicional. E isso é muito raro. É muito raro vocês terem à frente um professor que fale na vossa língua o português e que tenha estudado dentro de um sistema tradicional de ensino que vai lá desde tempos inmemoriais. então esta é uma raridade, este estudo é uma raridade, não é algo que a pessoa aprenda de forma casual, não, é uma raridade. E aquilo que é ensinado também é raro, também é raro, que é aquilo que de mais sagrado existe, que é o que tu és, que é esse ser que precisa de ser descoberto como infinito. Essa descoberta tem que acontecer, não é? Então, e é por causa disso, é por causa da importância do Bedanta, não é? Que nós, eu, e toda a minha equipa, vamos abrir o estudo, uma nova turma, que é a turma das Upanishads. E o texto que nós vamos estudar é uma das Upanishads mais incríveis que existe, longa, portanto, vai ser um estudo que vai ser um estudo progressivo. Aliás, os meus alunos, alguns deles estão aqui a assistir, já sabem que o estudo comigo é um estudo longo. Neste momento, estamos com um texto que vai demorar 3, 4 anos, a Cidade, que é um texto avançado, o Padeixa Sarrasri, às terças-feiras, às 19h da tarde. Às segundas-feiras, estamos com outro texto, também é longo, o Viveka Tchudá, a mania de joia máxima da sabedoria. O outro, em português, é os mil ensinamentos. E esta turma, que é a turma das quintas-feiras, sempre que nós acabamos um texto, uma das Upanishads, nós abrimos a turma para outros alunos poderem vir e começar o estudo de forma tradicional. Então, nós terminamos o 6º capítulo da Chandogya Upanishad, uma Upanishad muito bonita, que é o mestre a ensinar o filho. Vejam como é bonito, o pai a ensinar o filho. Antes estudamos a Kena Upanishad, já estudamos a Kata Upanishad, já estudamos a Munda com a Upanishad e agora vamos estudar a Teiti Upanishad. Então, a turma já vem há 4, 5 anos, 4 anos talvez, não é? E continuamos com esse trabalho, que é ensinar esta raridade que é o ensino tradicional de Vedanta. e a aula é como vocês estão a ver nesta linguagem simples e acessível. Os alunos que me conhecem não veem uma diferença entre o Paulo, que está aqui, e o Paulo, que eles encontram quando vêm aqui ao Instituto, ao centro, nos retiros, e assim. Não há diferença. é o mesmo Paulo. Acessível, não é? Então, este estudo traz vantagens e as vantagens são essas. É entrarem em contato comigo, é um estudo tradicional, um estudo sério, um estudo tradicional, com um professor que é tradicional, que pertence a uma tradição que é fidedigna. Então, eu recebi a bênção dos meus mestres para poder ensinar. Eles fizeram questão que eu fosse ensinar. Não, tu vais ensinar. Então, para mim, é um privilégio muito grande. É uma honra muito grande eu poder estar aqui com vocês a ensinar. É uma honra. E eu vou honrar esse ensinamento dando o melhor de mim como eu sempre dou. E aqueles que se inscreverem na turma, obviamente, vão ter acesso ao grupo privado WhatsApp, onde eu respondo às dúvidas. Vão ficar com o meu número também. E têm desconto nas aulas particulares. Se quiserem fazer aulas particulares, pertencem a uma comunidade, que é a nossa comunidade, o Vedanta.pt, podem beneficiar de bolsas de estudo. Eu dou bolsas de estudo a alunos com bolsas de estudo. Então, as vantagens são muitas de vocês se juntarem a este estudo tradicional. E ah, professora, mas os alunos gostam, não é? Então, eu tomei a liberdade de imprimir alguns depoimentos dos alunos em que não mudamos nem sequer uma vírgula para vocês terem uma ideia de como os alunos se sentem abençoados, não é? E então, embora esteja a começar, posso dizer que tenho adorado as aulas. Gosto da forma como o conhecimento é transmitido, admiro o trabalho do professor e sinto que aqui serei apoiado neste caminho. E outro comentário. O caminho para autoconhecimento é através do Vedanta. O Somida Ananda foi um dos principais representantes contemporâneos deste conhecimento. O professor Paulo foi seu aluno e, portanto, é um professor habilitado para nos ensinar e percorrer este caminho com a vantagem de ensinar em português e ser uma excelente pessoa. Gosto muito das aulas. O professor aborda temas muito profundos com leveza e consistência. Gostei muito do único evento ao vivo do qual eu participei no centro, que foi o curso de meditação. Achei o ambiente bom e bonito, as pessoas gentis, a comida era boa, isso é importante, e o trabalho do professor é feito com foco. São só alguns exemplos, eu não vou ler mais. às vezes eu recebo uma mensagem às quatro da manhã. É um aluno brasileiro. Assistiu à aula. Isto já aconteceu várias vezes. Professor, a minha vida mudou. Esta aula foi um baque. Não vou ser mais o mesmo. então, as lágrimas que eu vejo quando os alunos sentem gratidão e me encontram, e eu, obviamente, essa gratidão toda eu dou aos meus mestres, porque eu sei como o aluno se sente, porque eu senti-me igual, eu sei o que o Vedanta faz, porque eu sei o que o Vedanta fez em mim. Então é com esta devoção e com esta paixão que eu vou escrevendo os meus livros, vou abrindo mais horários e vou estando aqui com este compromisso de ensinar instantemente até as energias me faltarem. Então eu acho que é uma oportunidade que vocês tenham de se inscreverem neste estudo sério, que vai ser o estudo da Taitiria Upanishad. Será às quintas-feiras, às 21 horas portuguesas, quem está noutro país pode ver o horário desse país e as aulas ficam disponíveis na área do aluno. Cada aula fica disponível por três semanas e eu dou autorização ao aluno para gravar o áudio da aula para o aluno ficar com a aula para sempre com ele. Então, enquanto o aluno está a fazer a aula, pode pôr o áudio a gravar e a aula fica para sempre com o aluno. A mensalidade é 40 euros, é um valor muito acessível ainda nos dias de hoje. são quatro aulas por semana, aliás, quatro aulas por mês, todas as quintas, há uma aula. O aluno vai receber a tradução de tudo o que vai ser ensinado, o texto está em sânscrito, o aluno vai receber a tradução e todas as dúvidas o aluno pode tirar por e-mail, pode enviar as dúvidas lá no grupo WhatsApp. Então, eu estou totalmente acessível a todos os alunos. e agora a questão é, ah, professor, mas se calhar, se calhar esta não é a minha altura ainda de estudar. Não é? Ah, estou tão ocupado, professor, não tenho tempo. Ah, a minha mente não está boa para o estudo. Então, o que eu vos digo é, agarrem a oportunidade. Dinheiro não é uma questão comigo, nunca foi. Há alunos a estudar há anos com bolsas e não pagam. Nunca foi. Dinheiro nunca será um problema para um aluno estudar vedanta comigo. Os que têm vão pagar pelos que não têm. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, tempo. Ah, professor, eu não tenho tempo. Eu tinha uma aluna que eu via as aulas no carro à espera dos filhos. Enfrente à escola. A aula tem uma hora. O aluno pode ouvir 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois da manhã e os outros 15 minutos depois. Então, tempo hoje em dia não é uma desculpa. Ah, professor, o meu marido não concorda com estas coisas. Olha, o seu marido não concorda com tanta coisa. Ele não tem que concordar. Isto é algo que é para si. E se nós vamos aprender alguma coisa com isto, é a independência que você precisa para tomar as decisões que são importantes para si. Perdoa-me a expressão, que se lixe o seu marido. O que é que ele tem a ver com o seu bem-estar e com as suas escolhas que não lhe dizem respeito? Ah, cá em casa, eu sou a única pessoa espiritual, professor. Eu também. quase todos os alunos se sentem assim. Pessoal, cá em casa, eu sou a avelha negra. Pronto, estamos juntos. Também não é desculpa. Só há uma desculpa se o aluno não quiser estudar. é porque realmente não quer estudar. Mas eu disse no início, a felicidade e a paz são inegociáveis para qualquer ser humano. Em qualquer parte do mundo, qualquer ser humano, em qualquer altura, quer ser feliz. Quanto? O máximo que conseguir. É inegociável. Esta busca é inegociável. Todos procuram essa felicidade. então estar a adiar essa busca é procrastinar. E nunca ninguém conseguiu nada de jeito na vida com a procrastinação, certo? Então, o que eu disse aqui é sério. É verdade, és no hino. O Vedanta faz isso tudo o que eu disse. Então não deixem-me passar a oportunidade de estudar. Não deixem-me. a perda é enorme. A perda é enorme. Todos os alunos que eu conheço dizem claramente há uma vida antes do Vedanta e uma vida depois do Vedanta. Quem concorda comigo, os meus alunos? Todos eles dizem isso. Então, fica claro que é importante a pessoa abraçar este estudo. e mais ainda estou um pouquinho doente, eu fiquei doente com tosse, com febre assim. E mais que é o aluno pode sair a qualquer altura do estudo e voltar a entrar. Estão a ver? A pessoa precisa fazer uma pausa? Ótimo, faça uma pausa. Nós temos cursos na nossa loja e o aluno pode optar por adquirir um desses cursos. Claro que é totalmente diferente da aula ao vivo. Totalmente diferente o impacto. Assim como é totalmente diferente a aula online ao vivo do presencial ao vivo. Totalmente diferente. Presencial ao vivo é muito melhor. Então, se o aluno realmente quiser estudar, o aluno pode estudar, o aluno deve estudar. é bom que o aluno estude e tome essa decisão. Porque o principal beneficiado é o aluno. É o principal beneficiado. E esse benefício centrado no aluno que o aluno ganha, ele vai repercutir-se em todas as áreas da vida. Porque o Vedanta é como um perfume que permeia todas as divisões da vida da pessoa. essa fragrância que é o autoconhecimento ela vai 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 entrar em todas as divisões. A divisão familiar a divisão profissional a divisão com os amigos tudo em todas as divisões o Vedanta vai entrar e vai ajudar a pessoa sem dúvida a viver uma vida mais plena mais significativa melhor. e então as inscrições vão abrir no dia 8 vocês vão receber um e-mail para se inscreverem os alunos que já estão na turma do Upanishado não precisam de fazer nada já vão dar já ficam lá na continuação e vão se manter abertas durante algum tempo as inscrições duas ou três aulas ou seja duas ou três semanas as inscrições vão se manter abertas e depois vai fechar e vai fechar durante dois ou três anos e depois mais ninguém entra no comboio então a data de término é dia 18 de 8 a dia 18 e talvez eu possa estender um bocadinho mais o prazo e depois tem acesso às aulas ao link zoom para a aula online e depois quem não puder assistir ao vivo entra na área do aluno e a aula está lá gravada sem estas questões do som como alguns alunos tiveram ao princípio também então quero agradecer a todos vocês porque têm estado presentes hoje e desejo mesmo muito que nos possamos encontrar na próxima quinta-feira para a primeira aula que é uma aula que vai dar no fundo início a um ciclo de bastante tempo pelo menos mais de dois anos vai ser um curso bem profundo e se tiverem dúvidas enviem um e-mail e nós vamos ajudar em tudo que for necessário está bem então quero-vos ver lá vamos fazer estas jornadas juntos está bem fazer estas jornadas juntos tomo uma pequena nota adicionem o nosso o e-mail info arroba vedanta ponto pt esse e-mail à vossa lista de e-mails porque nós vamos mandar esta semana informação sobre como assistir a esta aula ela vai ficar disponível numa plataforma digital então vamos enviar o link e para vocês receberem também informação sobre inscrição e sobre tudo está bem então adicionem o e-mail à vossa lista de contactos para receberem os e-mails para não ir parar ao spam está bem então abraço a todos obrigado por estarem aí e vamos juntos embarcar nesta viagem que é tão boa para todos nós está bem então vá adeus fiquem bem bom